Oi, meu nome é Isabela Lopes, eu sou do blog Brincando de Escritora. Eu sei que a gente já tá quase no final de outubro, mas eu não podia deixar passar em branco o fato de que a gente tá no outubro rosa. Basicamente, esse é um mês de conscientização por conta do câncer de mama. Eu não sei dar os detalhes específicos, afinal eu não sou especialista, mas eu vou deixar alguns links aqui embaixo em que eu procurei pra saber um pouco mais sobre esse mês, mas você se interesse por isso também. Eu queria tá de rosa, mas aparentemente é só uma cor muito rara no meu guarda-roupa, então eu tentei focar no batom, pelo menos. E é aí que entra o top 5 de hoje. E eu achei que seria mais divertido focar na cor rosa e mostrar pra vocês meu top 5 de livros cor de rosa desse noite. Eu tentei focar nos que eu já li, então por mais que não tenha outros livros maravilhosos com a capa rosa, eu preferi falar realmente dos que eu já li pra poder indicar. Faz sentido? O primeiro livro que eu tenho pra mostrar pra vocês é Fazendo Meu Filme 1, A Estrela de Funny, que é da Paula Pimenta. Esse livro é muito bom, muito fofo, e você com certeza vai se identificar com alguma coisa do histórico. O segundo livro que eu escolhi é um chiclete muito gostoso, que é Younger, da Pamela Redmond Cetra. Tem até uma série baseada nesse livro, e eu tô, tipo assim, muito animada pra ver a série, só que ainda não tive tempo de parar. Já foi confirmado até a segunda temporada e eu não consegui assistir a primeira. Tá fácil pra ninguém. Mas quem sabe nas séries. O terceiro livro que eu escolhi também é um chiclete, mas é um chiclete brasileiro, então, tipo assim, sempre tem um gostinho melhor, né? Eu escolhi No Mundo da Luna, que é da Karina Risse. Esse livro acontece de uma jornalista que acaba caindo numa coluna de orosco. Só que ela não acredita nessas baboseiras, por mais que a avó dela seja cigana. O livro é muito divertido, assim como todos os outros da Karina. Ela tem um humor muito leve, muito gostoso de ler. E por mais que o livro seja muito grande, a leitura é muito rápida, e definitivamente eu indico pra vocês. O quarto livro desse meu top 5, que não tá em ordem de preferência, e nem é nada do tipo, sempre mesmo, sempre mesmo, mente, matei o português. Eu simplesmente fui escolhendo. É Glimmer Bless, O Encontro dos Dois Mundos, que é da Diana Black. O livro tem algumas coisas rosas aqui, mas ele é totalmente rosa aqui do lado, e os detalhes dele são rosas. Esse é o primeiro livro da série Fairy Walker, e já tem um vídeo inteiro só sobre essa série aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo, caso você não conheça. E é um livro sobre fadas! O quinto e último livro que eu escolhi também segue um pouco a onda desse Glimmer Glass, porque ele não é inteiramente rosa. Na verdade, ele acaba tendo um pouco menos de rosa. Mas é que eu gosto tanto dele, que ele tem a lombada rosa, e eu acabei escolhendo mesmo assim, e eu tô ficando tonta de ficar rodando a cadeira. Eu escolhi A Girl, que é da Hollis Male, e esse livro é muito bom. Eu já comentei várias vezes, que eu acho que todo mundo de todas as idades, menina, menino, enfim, tem todo mundo em inglês, esse livro. Ele é um livro sobre uma garota geek, que acaba virando uma modelo, completamente sem querer, e é claro que ela não sabe nada de moda. Ela sabe de matemática, ela sabe de física, até de química, mas moda... Aqui do lado tem um rosa meio salmão, valeu gastando todo o meu vocabulário de cor. E tá falando, aqui atrás os detalhes também são rosa, e é branco, então assim, o batom da garota acho que é cor de boca, mas é meio rosa, tá falando, né? E é isso, eu espero de coração que vocês tenham gostado desse vídeo, tá um pouquinho menor, mas é porque os últimos foram bem maiores, né? Tipo assim, só pra dar uma compensada. Vários vídeos grandes, um pequenininho, mas o próximo provavelmente vai ser grande, porque vai ser de Halloween. Se você gostou desse vídeo, não esquece de vir aqui embaixo, eu apontei pros dois lados, né? Se você gostou desse vídeo, não esquece de vir aqui embaixo, e clicar em gostei, porque ajuda muito o meu canal. Se você ainda não é inscrito, é só vir deste lado, e clicar em inscrever-se, porque assim você vê tudo longe de todo mundo, tecnologia pura. Muito obrigada por assistir o vídeo até o final, eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu vejo vocês no próximo vídeo, e tchau! Tchau!